Três produtos hidratantes com ovos para cabelos secos. O ovo é um alimento que tem sido utilizado em inúmeras fórmulas para o cuidado da pele e dos cabelos, por ser muito nutritivo. O cabelo seco é um problema difícil de resolver de maneira definitiva. Existem produtos com componentes sintéticos, como a parafina, que conferem um efeito imediato e satisfatório. No entanto, podem danificar a estrutura do cabelo progressivamente. Por isso vamos apresentar alguns produtos hidratantes com ovos para cabelos secos. O ovo é um alimento muito nutritivo, rico em vitaminas e ácidos graxos essenciais. Por esse motivo, permite obter uma cabeleira hidratada, macia e brilhante de forma natural. O ovo é um alimento muito completo. É rico em proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. Embora nas últimas décadas tenha tido uma má reputação por sua má fama em relação ao colesterol, A verdade é que o ovo é um alimento muito saudável que podemos consumir diariamente. A gema é parte do ovo, que se destaca devido ao seu conteúdo de vitamina E e ácidos graxos ômega 3. Esses nutrientes são antioxidantes e gorduras muito saudáveis. Como tratar cabelos secos Se seu cabelo for seco, é essencial encontrar uma maneira de mantê-lo sempre hidratado. Qualquer fator externo, clima, poluição, ou interno, estresse, falta de nutrientes, Irá prejudicá-lo, e agravar o problema. Por esse motivo, você deve procurar os produtos certos, que o nutram e permitam, que ele sempre mantenha a umidade. Embora a genética também seja um fator decisivo em relação ao cabelo, A dieta e o estilo de vida podem melhorar, ou piorar em grande medida a hidratação capilar. Por isso, é essencial aprender a cuidar dele de uma maneira muito mais rigorosa, Do que aquelas pessoas que têm cabelos normais. Pessoas com cabelos secos, sentem a necessidade de cortar os fios frequentemente para renová-los, E evitar as pontas duplas. No entanto, com alguns remédios naturais, como a gema de ovo, É possível alcançar bons resultados, Remédios com gema de ovo 1. Shampoo com ovo Uma maneira muito simples de hidratar os cabelos secos instantaneamente, É misturar a gema com o nosso shampoo de uso regular. Dessa forma, compensamos o efeito dos sulfatos, que ressecam as fibras capilares. Primeiro, separe a gema da clara e reserve. Na hora de passar o shampoo no cabelo, aplique também a gema no couro cabeludo. Massageie bem e deixe o shampoo se misturar com a gema. Deixe por 2 minutos. Por último, lave seu cabelo como de costume. 2. Condicionador de ovo e óleo de coco As pessoas que já têm o shampoo ideal para cabelos secos, Podem adicionar uma hidratação extra aos fios com um condicionador feito à base de gema de ovo e óleo de coco. Ingredientes Uma gema de ovo Óleo de coco Preparo e aplicação primeiro, misture bem os dois ingredientes com a ajuda de um garfo, Para que possam ser emulsionados. Prepare a mistura imediatamente antes de sua aplicação. Depois de lavar o cabelo com shampoo, aplique esse condicionador em todo o cabelo. Deixe agir por 2 a 5 minutos e enxague. 3. Máscara de ovo, azeite e óleo de coco Esse tratamento proporciona um resultado mais profundo e duradouro. Se o fizermos duas vezes por semana, poderemos ter um cabelo mais hidratado e brilhante. Além disso, também poderemos combater a queda dos fios. Ingredientes 1 gema de ovo 1 colher de sopa de azeite, 15 ml Óleo de coco Preparo e aplicação primeiro, misture os três ingredientes, até que fiquem bem integrados. Caso queira que a mistura fique mais líquida, adicione um pouco de água. Aplique em todo o cabelo e massageie o couro cabeludo. Cubra com uma tuca, e depois com uma toalha. Deixe por ao menos meia hora. Você pode deixar durante a noite, caso queira. Após o tempo indicado, lave o cabelo como de costume. Nota final Para poder exibir uma cabeleira saudável, é necessário sempre aprender a manter uma boa rotina de cuidado, mas você também deve manter uma alimentação equilibrada, que permita obter todos os nutrientes necessários para a saúde capilar. Até na próxima! Até qu üç E aí E aí E aí E aí Obrigado.